Fala galerinha, essa build eu consegui fazer ela na Necropolis 3.24, foi a build que eu consegui 4040 com muita facilidade, porque fez todos os conteúdos, sem exceção, foi bem bacana mesmo, só que é uma build expansiva, eu tive que gastar bastante vine, gastei em torno de uns 250 a 300 de vine, então como a gente vai começando ali com pouco, vai subindo, vai subindo, demorou ela entrar no game, mas quando entrou também, nossa, destruia tudo, sem medo e sem piedade, fazia mapa tipo qualquer roll, sabe, com mana sem mana, com life sem life, eu amei, fazia muito tempo que eu não jogava com build de totem, então pra mim foi assim, excelente ter feito essa build, muito legal. Fala galerinha, essa build, muito legal, 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 muito Adiós, muchacho.